Confirmado, Drico Duplessis é o lutador mais estranho em atividade no MMA Porque ali muita coisa é totalmente diferente Desde combinações que começam com o direto, avanços telegrafados, às vezes até cruzando as pernas Mas principalmente o fato dele estar aparentemente exausto após 10 minutos de luta E continuar marchando pra cima com o exato mesmo ímpeto Das duas, uma, ou o bicho tá de fato muito cansado e o coração vira um motor extra que o move contra a dor Tipo um avião que queimou uma turbina e a outra compensou Ou ele tem um cacuete bizarro e extremamente realista de abrir o bocão e puxar o ar tipo peixe fora d'água A partir do segundo round No melhor estilo se fingir de morto pra fornicar o traseiro do coveiro E olha que ele já fez cirurgia de desvio de septo De uma forma ou de outra tudo funciona E quem tá a vida toda se preparando pra um certo padrão de movimentação Uma certa coordenação Encontra o do Plessis e fica perdido Porque ele desafia a lógica É um jogo só dele E não tô falando de pangaré não, tá? A gente já tinha visto o Robert Witta que é fora de órbita E ontem quando o Skywardessani aparecia ter desvendado o cara Tudo mudou Aliás, essa foi a minha leitura Tirando o momento do desfecho que foi no final do quarto round Pra mim estaria 3x1 easy até fácil de marcar O ex-campeão conectou mais golpes em todos os rounds Com exceção do primeiro Levava melhor na maioria das interações E no final a impressão era essa que acabei de passar Du Plessis morto, desacelerando E Adesanya em total controle da luta Tipo, ou ia manter aquilo ali e fechar em 4x1 Ou apertaria um pouco o passo pra arranjar o nocaute Mas de novo, lógica E Du Plessis não caminham lado a lado Uma mão direita apanha bem no ouvido O nigeriano tentando evadir Você vê que o easy fica grogue E depois quando o DDP avança de novo Ele vira de costas e engole mais duas ou três mãos direitas pesadas É nesse momento que mudei de ideia Antes eu achava que o Dricos ficava muito cansado mesmo E seguia no coração Mas um cara morto não encaixaria aquela sequência final Não abafaria o Adesanya com golpes potentes Botaria pra baixo e pegaria as costas na velocidade da luz Se tivesse morto, ainda que o golpe duro o conectasse Faltaria energia pra fazer tudo o que fez depois Então a real é que o cara não tem problema de gás Só é esquisito mesmo Sobre o easy, vi muita gente criticando o jiu-jitsu A defesa de finalização Mas o cara tava ali claramente abalado O grogue Seria como se o Poatan, na primeira luta entre eles Depois de aterrissar os cruzados de esquerda Botasse pra baixo e apertasse o pescoço 10 segundos depois O easy é bom em defender queda e finalização Tanto que é a primeira vez em 28 lutas de MMA que ele foi finalizado Sendo que ele passou o campo inteiro defendendo quedas e finalizações Porque quando treinou com o Dricos, há alguns anos Levou um amassinho no chão e queria estar preparado Enfim, de diferente, a Adesanya tava um pouco mais pesada do que antes Talvez mais lento, né? Ele entrou no octógono com quase 93 quilos O que é inédito Ainda assim, repetindo, até o desfecho Pra mim, ele vencia claramente a luta Então não dá pra dizer que voltou mal, acabou, etc Tava sim um pouco mais parelho do que esse exemplo que vou dar Mas foi tipo o Kamaru Usman vs Leon Edwards 2 Em que o inglês tava perdendo até achar o chute Sim, pode ser que agora, mais velho Depois de cento e tantas lutas de boxe, kickboxing e MMA A capacidade de absorver golpes tenha ido pro brejo E aquele extra, aquele 5% pra terminar a luta forte Contra um adversário jovem no auge não exista mais Dado o nível altíssimo de competição Pode ser que Israel nunca mais vista um cinturão Mas, apesar da derrota, ele ainda tem bala na agulha Pra complicar muita gente na divisão E por que não, com uma ou duas boas vitórias, disputar, tentar disputar o título de novo? Acho a situação dele e do Kamaru Usman praticamente idênticas Os melhores dias passaram, mas não dá pra gente dizer que é impossível o Usman vencer o Belal Mohamed Vai que ele pega o vencedor de Whitaker vs Kimaheve Ou até de Nasurdini Mavov vs Brandon Allen Vence e conquista o Tarotshot Ou não, pode ser o caminho sem volta do envelhecimento Vai saber Tem o lado mental também Pra ele perder 3 de 4 não é fácil de digerir Machuca, desanima Agora, sobre o Duplessis, meu camarada, dou o braço a torcer legal aqui Se o Whitaker foi nocauteado, Adesanya finalizado Strickland, o rei do gás, não conseguiu fazer mais em 25 minutos Não sei se vão vencê-lo com 84 quilos num futuro próximo O único com um jogo diferente é o Hansard Mais um Ele vai voltar a lutar? Dois Ele vai passar pelo Whitaker? Três O Drigos é um baita grappler O judô é a base dele Talvez o desafio venha da categoria de cima Porque assim que a luta terminou Alex Pereira postou uma foto com o Duplessis celebrando no fundo E a seguinte legenda Abre aspas Vou descer pra 84 quilos mais uma vez O sul-africano respondeu imediatamente na coletiva de imprensa Abre aspas Se o Easy te apagou daquele jeito, você não quer entrar lá comigo Não precisa cortar o peso Vamos resolver isso com 93 quilos Por enquanto, fique com 93 quilos e lute com o oitavo do ranking O treinador do Drico já foi até no podcast Submission Radio sugerir a luta com o Poatan no PPV de dezembro Dada as situações das categorias, acho muito improvável que aconteça por agora Dana White já nomeou o Strickland como desafiante número um dos médios Poatan tem luta marcada Depois pode ter o Ankala Eve pra um O vencedor de Wittaker versus Hansard pro outro Vira um enorme engarrafamento Coisa que o Dana White detesta Mas também não duvido que com mais uma ou duas vitórias eles se encontrem Aliás, vou falar sobre essa possibilidade em outro vídeo Mas por hora é isso aí Contra tudo e contra todos Duplessis, o campeão incontestável dos médios Parece que já passou pelo pior E claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que você achou de Drico Duplessis versus Israel Adesanya? Tava pontuando como eu pontuei? Achou completamente diferente? Deixa a sua opinião, papo reto Aqui na caixinha de baixo Deixa o like também, por favor Pra gente seguir sendo recomendado pelo algoritmo do YouTube E não perde a outra resenha que rolou Desse UFC Puff, UFC Austrália Que foi sobre o brasileiro O fumante do Muay Thai, Carlos Prat Que teve a atuação mais brilhante da sua carreira até agora Clica no link aqui do lado E confere, ele vai aparecer assim que estiver disponível Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã